O tema do programa de hoje é a relação entre os agricultores de subsistência e comerciais. Para tal, o nosso repórter que lhe faz viagem convida-nos a visitar o modelo de produção da Mozambique Lift Tabaco em Tete. Acompanhe! CAM, Centro de Produção de Tabaco em Tete. Dezenas de famílias recebem formação, técnicas de cultivo e recursos necessários para a produção orientada ao comércio e alimentação familiar. O processamento de tabaco em tete já atingiu cerca de 60 mil toneladas. Este trabalho é o reflexo da produtividade de milhares de moçambicanos que se organizam em clubes de produtores. Normalmente, são 5 a 15 membros por cada clube, totalizando aproximadamente 300 clubes espalhados pelo país. A Mozambique Lift Tabaco é uma empresa que faz o fomento e comercialização de tabaco por intermédio do setor familiar. Trabalhamos com aproximadamente entre 120 a 130 mil produtores em cada campanha, dependendo do volume de produção a atingir essa determinada campanha. Os produtores são assistidos por técnicos de campo e dão assistência aos produtores. Cada técnico de campo tem uma média de cerca de 250 produtores a assistir. Os produtores são assistidos por técnicos de produtores. ltores têm Show Life. Comunhas que estão assistidos por técnicos de produtores em todos. Os produtores são assistidos por ter weitere partenias. Os produtores são assistidos por técnicos de produtores. O uso de produtores são assistidos por técnicos de produtores. O que é o clube? Cada clube tem um líder que lidera o clube. Os produtores no clube são solidários no que diz respeito à responsabilidade dos insumos que nós fornecemos. Fornecemos insumos, crédito, tudo o que eles precisam para produzir. A começar pela semente, pelos químicos, pelos fertilizantes. Eles utilizam para a produção de tabaco. E esses insumos são fornecidos aos membros do clube e são solidários entre si. O que permite que haja uma interação entre eles no sentido de entreajuda com vista a melhorar os rendimentos, a produtividade e não só a qualidade do tabaco que é produzido. Da teoria à prática, vamos agora ver como funciona o cultivo do tabaco em cama. Eles precisam promovir com Rice. O que é isso? O tabaco é produzido em quatro províncias. Niaça, Zambésia, Tete e Manica. E estima-se que cerca de 120 mil famílias se dedicam a esta cultura e produzem quatro tipos de tabaco. Uma das formas que nós usamos para motivar os produtores é explicar as vantagens e as desvantagens de cada ato que ele for a tomar em relação aos códigos altos, com as práticas laborais agrícolas. A prática agrícola laboral é um trabalho gratificante para mim, como pessoa, primeiro pelas mudanças que eu tenho visto na comunidade onde eu vivo. O número de crianças que têm ido à escola, a seduidade das crianças às escolas, bem como a mudança do comportamento dos produtores em relação aos seus trabalhadores. Dedicar-se ao fomento, processamento e exportação de tabaco implica a aplicação de técnicas inovadoras de cultivo e um diálogo constante e permanente com o governo e com as comunidades. O Moçambique do Tabaco tem tido uma boa colaboração com o governo, tem contribuído positivamente, sobretudo no emprego. Muitos jovens encontram emprego através dessa empresa sediada no nosso distrito. E, não só, também a empresa tem prestado um apoio social visível no nosso distrito. É o caso da construção de salas de aulas. Temos tido muito apoio na construção de aulas, alocação de carteiras nas salas de aulas e, em algum momento, contribuem para a capacitação dos professores. E, não só, também esta empresa no nosso distrito tem contribuído muito para incentivar as comunidades para a criação das florestas comunitárias. Para nós, isto é muito importante. E, para dizer que, de fato, esta empresa trouxe a melhoria da renda familiar. Temos três pilares de sustentabilidade. O primeiro pilares é o povo. E, obviamente, a clave para esse primeiro pilares de sustentabilidade é o retorno do agricultor. O segundo pilares é a planta. E o foco lá, em relação à sustentabilidade das florestas, é a implementação de práticas agrícolas. O terceiro pilares é o ambiente. A sustentabilidade do ambiente. E o nosso foco lá está nos programas de reforestação. A responsabilidade social é uma das características da MLT. Prova disso são as infraestruturas de apoio comunitário e o acompanhamento aos funcionários e produtores em geral. O apostar no fomento é a garantia que o produtor vai ter os insumos a tempo e hora. Ou seja, tudo o que ele precisa para produzir tabaco, ele vai ter. Então, a gente já se tornou como um poder. A CIDADE NO BRASIL Quando o tabaco está em 2002, o tabaco está em 2002. Quando o tabaco está em 2002, o tabaco está em 2002. Depois de obedecer o protocolo de produção e transporte, o tabaco segue para a fase de processamento na fábrica Entete. O produtor produz o seu tabaco no campo, em farda, ou seja, o ato de colocar o tabaco nestas condições, lá fora, no centro de produção. Esse tabaco é escoado de lá para cá, através de viaturas que a MLT aluga a transportadores locais para transportar o tabaco para aqui. Uma vez aqui chegado, o tabaco é identificado, a identificação que é a colocação desta etiqueta, que contém a informação do produtor e que vai ser a identidade que vai acompanhar o fardo até a linha de processamento Entete. Nós recebemos o tabaco no nosso recebimento aqui em Entete e ele vai para os diversos armazéns que nós temos aqui. São no total de cinco armazéns. Depois daí, em função do plano da fábrica, o tabaco vem para a linha de processamento, onde é processado, portanto, na linha de distala. Uma vez finalizado o processo de processamento, o tabaco é guardado, é estocado aqui na área de arrefecimento. E depois do arrefecimento, portanto, depois de uma quarentena de 48 a 72 horas, o tabaco vai para o armazém de despacho, onde ele é carregado em função do cliente, em função dos lotes, para o porto da beira para exportação. Para um cultivo sustentável, o plantio de árvores é indispensável. É das árvores que sai material para a construção de secadores de tabaco, delas sai material de construção e também é componente da preservação ambiental. E para nos explicar sobre a importância do cultivo sustentável, estamos aqui com o engenheiro Estevam. Senhor engenheiro, o que é que tem-se feito para garantir um cultivo sustentável de tabaco? Para termos uma produção sustentável de tabaco, temos que garantir que existe material para a construção de secadores em quantidade. Temos que garantir que os produtores plantem árvores não só para a construção de secadores, mas também para usar como lenha em casa e também para a preservação do meio ambiente. Neste plano de produção de tabaco, existe também um plano de produção de mudas florestais. E, para cada hectare de tabaco, o produtor tem que plantar 180 árvores, se estivermos a falar do tabaco barley e do tabaco dat, assim como o tabaco deficiente, o tabaco escuro. Se for para o tabaco virgínia, o produtor, por cada hectare de tabaco, tem que plantar 550 plantas florestais. É emocionante saber que um produto que começa nas mãos de um zambicano, é muito importante. Toda a produção é manual na parte agronômica, até chegar aqui, até aqui na nossa fábrica, onde nós conseguimos fazer um produto de qualidade mundial. Produzimos um produto de classe mundial e ele vai para as diversas partes do mundo sem nenhum tipo de problema. As histórias de hoje mostram que é possível atingir bons resultados, quer no modelo de subsistência e quer no comercial. E para o agronegócio, este é o modelo que motiva os agricultores a trabalharem arduamente para o seu sustento e das suas famílias. Música 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 Música